e é apitar bicho apitou tá parecendo uma árvore de natal meu irmão 40 mil quilômetros da olá velho galera hoje é dia de alfa e hoje a gente conseguiu abrir o porta-mala dela e fazendo a correção galera esse acabamento da porta que eu achei que tava faltando que até falei no vídeo eu gravo por aí está esse acabamento está dentro do carro aqui no porta-malas o pessoal então ou seja não falta nada nesse carro que esse acabamento vim aqui o carro tá completo aí ó o acabamento vim aqui ó a capa de proteção da bateria tem só não tem bateria mas se a gente arruma que acesso do do porta-malas ali ó de emergência triângulo a não tem step mas normal né o carro tava com o tempo que esse carro ficou parado né sabe os três anos parado no mínimo aos relês tudo no lugar né e a gente vai tentar dar uma virar a chave aqui para poder confirmar a quilometragem dela tá pessoal então é isso aí vamos acompanhar o vídeo a sujeira rapaz esse carro sem brincadeira esse cara deve pesar esse carro pesa mais dois mil quilos velho não tem lógica o bicho é pesado e é isso aí pessoal bora lá bom galera tá aí focão vamos ver se a gente consegue pelo menos ver a quilometragem aqui só dá um sinal de vida aqui bora lá a expectativa expectativa vamos virar a chave só tô usando alicate aqui galera lembrando que a gente ainda vai fazer o code da chave tá pessoal é apitar a bicha apitou tá parecendo uma árvore de natal meu irmão 40 mil quilômetros velho e olá velho e o ventilador zinho tudo digital galera ó e diminui o volume aumenta legal demais isso aqui cara e e e e e e é o código do som você tem o código tem acho que tem no manual no cartão manual né e aí o manual pessoal parte manual e que doido velho câmbio no neutro é d é tá lendo o câmbio aí o com código da código da chave que a gente vai mandar fazer e o código do cartão que é o código daqui do som mas não bota agora que tem bota a bateria né Vamos ver o teto aqui Eita, moleque Olha o teto abrindo todo, velho Caraca, tá rodando liso Olha aí Deve deitar liso, viu, Humberto Ó Não tem nem uma travadinha Olha lá em cima se melhorou Aí, ó Vai, abaixa aí Ele só tá um pouco aqui folgado por causa do soco Isso aqui também é normal pra ela ir dar do carro, né Fechou direitinho? Agora nivelou, né, que ele tava sem nivelar, né Cara, zerado o teto solar, velho Tudo funcionando Vamos girar aqui só pra ver o que que dá Luz da reserva acesa, lógico, né Ah, o ponteiro da temperatura Bc, eu lembro que tava lá em cima o ponteiro da temperatura No primeiro vídeo Ele sabe, ele faz aquele bate e volta, né A chavinha acendeu, ó, o code É, ó, o code tá aceso Ele não vai, ele não vai rodar, não Ele não vai rodar, não Vai rodar, não Ele vai botar o code Mas tá aí, galera A gente achou que era 50 mil, ó 40.182 km rodados A bicha tá zerada, velho Zero E outra Pelo que eu vi aqui, ó Quando você bota no D Ela tem o modo manual esporte, ó Só não sei quantas marchas tem Já me perguntaram quantas marchas é Se é 4 marchas Ou se é 6 A gente ainda não sabe Mas a gente vai saber em breve Boa notícia O câmbio tá Tá lendo E tava chiando porque tava no N, tá, pessoal Agora tá no P Então vai parar de chiar A gente botou no neutro pra empurrar Então é isso, galera Vamos Vamos atrás do code agora Pra gente codificar Pra ver se a gente consegue ligar essa joia E vamos ver os níveis de óleo, água Tudo lá no motor direitinho Bom, galera Fazendo umas verificações Fora a terra Que vocês já viram aqui Que a gente vai tirar tudo isso aqui A água tá no nível Presilha original ainda Já verificamos o óleo O óleo tá no nível O ideal, Humberto É a gente trocar o óleo Depois não é nem completar, não Pegou, funcionou O carro andou A gente troca o óleo, entendeu Troca o óleo Que aí quem for Vamos supor que a gente Resolva desmanchar o carro Isso é o fluido da direção hidráulica Tá bom também, viu Se brincar tá melhor do que Ó, tá limpinho, cara Se brincar tá melhor do que o meu ali 2007 o carro e roda todinho Certo E a gente tem que verificar a questão do óleo do câmbio Com certeza esse câmbio aqui deve ter vareta Tem que achar a vareta dele aqui Bom, galera, o rádio Já tem um código aqui Funcionou Deixa eu achar aqui Como é que faz Estamos desenrolando o lance da chave aqui A gente tá com um hackzinho aqui Ver se vai dar certo Olha aí Eu falo italiano ainda É, quero outras coisas também Boa de nisso Boa de nisso Galera Tá aí A galera do Edu Chaves Tentando quebrar a cabeça aí Pra Saber como a gente vai Mexer nessa chave aí Que aparentemente Não tem como fazer o code dela Mas vão dar uma pesquisada aí Segunda-feira Mano Jefferson aí vai Dar um gás lá Pra gente Tentar reproduzir esse code aí Tá, pessoal Então a gente tentou Ver hoje Mas hoje não foi possível Hoje é sábado Então essa parte de ligar o carro aí Vai ficar Pro próximo vídeo Beleza? Então acompanha aí A saga do Alfa Aparentemente tudo funcionando A central funcionando aqui Consumo Toda a parte do computador de bota Tá funcionando aqui Rádio Foi testado tudo O carro tá pouquíssimo rodado E vamos continuar Essa saga aí Até fazer o bichão ligar Câmbio também Sinalizando no painel lá Né? Aqui também tem a parte De troca manual Nesse câmbio Que eu nem sabia que tinha Esse carro tem A gente vai só conferir O número de macho que tem E tentar funcionar Pra ver se a gente consegue Pelo menos dar uma volta Com ele aí Escutar o ronco do motor E tudo mais Beleza galera? Então se inscreve aí No canal aí Deixa o comentário aí Dá uma força E vamos que vamos E vamos correr atrás Pra fazer essa Alfa ligar Nem que Na pior das hipóteses A gente tenha que comprar Uma central nova lá Com chave e tudo Pra Pelo menos dar uma partida aí E ver o custo Ver se vale a pena Beleza? Então é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau